Fala galera! Tá começando mais um vlog aqui no nosso canal. E hoje, gente, caso vocês não tenham notado, a gente não tá de Kombi, mas a gente veio fazer o passeio super legal, só que primeiro vamos contar o que aconteceu, né? É, vamos contar o que aconteceu, vamos ser sincera. Gente, olha só, mas primeiramente pra vocês se recapitularem, a gente fechou uma parceria com o Brasileiro e o Shoei pra mostrar o espaço pra vocês, e hoje a gente vai fazer o passeio que é durante o dia, a gente já fez esse passeio durante a noite, a gente já mostrou aqui no vlog, então se você não viu, volta com os vlogs e veja. E agora a gente vai fazer, tipo, um passeio que é aventura em neve, durante o dia, que já é essa parte do dia, tá nevando hoje, a gente deu sorte, então a gente vai pegar um visual bem bonito. Só que o que acontece? Tinha que acordar cedo, 8 horas da manhã. E 8 horas da manhã aqui ainda tá escuro. E a gente não acordou. Não, explica melhor, explica direito. Eu botei o despertador pra trocar 3 vezes. A Lari foi lá, com o dedinho, desligar. Aí voltou a dormir. Aí o segundo, desligar. Voltou a dormir. O terceiro, desligar. Enfim, resumindo o rolê, a gente teve que correr atrás de táxi, aí porque a Kombi tava carregando a bateria, a gente conseguiu uma tomada pra deixar carregando a Kombi, a nossa bateria estacionária. Então a gente não vinha vim de Kombi, a gente ia vim a pé. Faltava 10 minutos, tinha que andar 3 quilômetros ainda, a gente não fazia ideia de como ia chegar. Mas o Alê fez amizade com o cara do ônibus, e daí o cara do ônibus deu carona pra gente, e a gente conseguiu chegar a tempo pro passeio. E já estamos aqui, no centro de brasileiros de Ushuaio, que inclusive é o primeiro centro de brasileiros na neve. É, Parque Austral, que é o nome daquilo. Mas enfim, queria falar uma coisa. Eu acho que eu ter me atrasado, foi até legal, porque eu acho que ficou mais emocionante a aventura, entendeu? Foi super corrida emocionante. Então a gente vai mostrar esse rolê pra vocês durante o dia, porque eu sei que vocês pediram lá nos comentários. Então é isso, gente. Vambora pro vlog de hoje. Graças. Agora a gente tá andando aqui pelo bosque, e indo em direção... Motoneve! Tá ansiosa? Hoje eu vou dirigir a Motoneve, gente. Hoje... Ai, duvido, cara. Ela vai pegar, vai olhar pra aqui, vai ficar com medo. Você reza por isso, né? Quer dizer, eu vou ficar com medo por ela. Hoje eu vou dirigir. Hoje eu vou conseguir, tá ali? Subi aqui pra não cair. Enfim, tá bem nevado, começou a nevar aqui. Então a gente tá... Tá o visual quase que igual ao que a gente viu de noite, só que tava de noite não dá pra ver tanto. Agora é de dia, tá mais bonito. Tá mais bonito. Dá pra ver, tá claro. Dá pra ver o bosque, tá lindo. Tem ali também tem skibung, então a gente vai poder fazer skibung de novo. Enfim, bem legal. Acho que tá vindo a Motonevei atrás. Tá vendo? Tá parecendo um tirador. Enfim, a gente vai mostrar esse passeio aí pra vocês, esse rolê. E, cara, queria deixar aqui, ó, já registrado, que ver a neve dentro de um bosque pra mim é diferenciado. Sério, eu acho que eu gosto de neve de qualquer forma. Então, na floresta... Esses bosques daqui são maravilhosos. Então, cara, a gente vai sentir falta quando a gente vai embora de Chóia. Então, gente, agora a gente vai estar aqui, ó, pra fazer Motonevei. E bora com algum cacabacete, que é mais segura. E bora fazer de novo. Dessa vez eu vou dirigir, só que eu acho que o Alê vai dirigir na frente, primeira, primeira rodada. Depois eu vou. Tchau, 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 tchau. Finalizamos o passeio da moto. Gostou? E eu dirigi bastante. Ah, tá até animada. Gente, a gente curtiu o passeio, é bem legal. Dá pra você ter experiência, mesmo que você nunca tenha dirigido, dá pra você dirigir tranquilamente sozinho. Dá pra ir devagarzinho, dá pra ir mais rápido. Eu fiz os dois, entendeu? E olha que eu sou muito medrosa. Só que naquele dia de noite eu não quis fazer, porque eu achei que era difícil, porque ia ser de noite, esse acidente ia ser pior. Mas, ó, hoje eu dirigi de boa, não deixei nem o Alê pode dirigir. Não dirigi de boa, não. O que eu tive que fazer? Lari, toma o volante. Aí ela foi. Mas, enfim, eu dirigi de boa, depois que eu peguei, porque eu tava com medo. Mas, enfim. Muito bem, muito bom. Dá pra você fazer, mesmo se você não tiver experiência. Se você for doido igual eu, você pode acelerar bastante. A gente, espero que vocês tenham gostado. Agora, a outra parte do passeio de hoje, agora a gente tá tomando um cafezinho. O Alê tá tomando. Depois a gente vai almoçar e depois, na parte da tarde, a gente mostra mais o rolê daqui. Exato. Eu acho que vai ter um rolezinho ali que a gente vai ter que mostrar agora ainda. Tá bom. Vamos preparar. Vambora. Agora chegou a hora de colocar a raquete no pé. Olha, ele escolheu a rosa, né, amor? Escolhi a rosa. Bem bonita, olha. Style. Style, gostou? Gostei. Tô estiloso. Como é que é? Depressão. Ela encostou aqui, ó. E eu acho que vai ficar por aí, né? Acabamos de almoçar por aqui. Ih, que almoço bom, gente. Já tá em curso, tá? E o Alessandro repetiu, porque ele não é bobo nem nada, né, minha gente? Ah, aquela sobremesa tava deliciosa, gente. Parou de nevar um pouquinho agora e a gente vai fazer agora outra coisa que a gente ainda não fez. Aqui vai ter aula de esquia fundo. E aí a gente vai aprender a ir esquia fundo. Você, né? É, porque o Alessandro ele mandou bem naquele esquia que a gente conseguiu emprestado, ele já mandou bem. Só que aqui, pelo que parece, o esquia é mais fininho, que ele é mais fundo do celular. E a gente vai ver se ele vai mandar bem nesse aí também, né? Tem certeza. Tem certeza? Eu me garanto. Fantasma, gente. A gente vai mostrar esse rolê pra vocês também, porque a gente tá muito animado. E aqui parou de nevar agora, tá um tempo, acho que, relativamente aberto. Então, acho que... Não tá tão frio. É, não tá tão frio. Acho que o cachinho vai ficar até melhor. Sem um pouco de neve atrapalhando, caindo na coisa. Se bem que eu gosto da neve caindo, tá? Vamos fazer uma caminhadinha pra fazer a digestão. Vou trilhar. Esse esquia, esse esquia é a fundo. Ele é um pouco diferente daquele outro que a gente fez no outro vídeo que a gente mostrou pra vocês. Esse aqui, não tem aquela bota que prende todo o pé. No caso, aqui, só tem um linchinho aqui, ó, na pontinha, que a gente tem aqui, ó. Pessoal, como? Você conseguiu? Não? Então... Ai, conseguiu! O cachorro! O cachorro! Tá vendo? Ele fica mais soltinho, o outro ele fica todo preso numa bota que eu não vejo. Pronto! Agora volta pra esquerda! Fica! Então, vamos lá! Uhuhuhu! Vou morrer, vou morrer, para de fazer desse jeito! Foco! Olha só, então, gente! Foco, força e ferro! Vamos lá! Sério, agora é um vídeo sério! Vamos lá, gente! É... Voltamos aqui para a Kombi! Já estamos de volta com o Caça Tocca aqui da cabeça! Já estamos de volta aqui na Kombi! Eu vou manter que tá quente! Enfim! Eu tô com dois Toccas, então vou ter que tirar uma! É... O passeio! Foi super legal! Muito legal! Muito legal! Muito legal! A gente... Tava super afim de fazer esse passeio de motoneve durante o dia para mostrar para vocês, tipo... Mais aberto lá, como é que era o... Visual! Visual! A floresta! Isso! E para ter experiência durante o dia! Porque a gente também queria bater uma foto durante o dia para poder falar... Andamos de motoneve! Aí dá aquele check! E... E... E essa parceria com os brasileiros do Chuaiz super ajudou a gente! Porque a gente... É... Tava tipo... Já tava perto de ir embora do Chuaiz! Acabou que a gente não ia ter essa experiência e acabou que tipo... Fechando essa parceria a gente falou ó... Vamos, vamos! E aí a gente fez... Fizemos esqui de fundo também que eu achei maravilhoso! Ah! Eu achei super legal, gente! E ó... Eu andei melhor de esqui a fundo do que o Ali, tá? Mentira! Não! Para ali! Fala a verdade! Eu até corri! Corri não quer dizer que você andou melhor que eu! Corri! Corri rápido! A instrutora... Vou simplificar, tá? A instrutora falou que eu andei muito bem! Então eu andei muito bem! Mas ela deve ter falado que eu andei muito melhor! Ela não falou! Que você saiba! Não! Ela não falou! E é isso, gente! O rolê de hoje foi esse passeio! Quase deu errado, né? Porque eu perdi o horário da vida, né? Mas... Não vamos falar sobre isso! Olha pra câmera! E... Não! A nossa sorte é que parou um ônibus de turismo do nosso lado... E o Ali foi te falar dessa amizade! Que estava indo pra São Martim, que é onde os brasileiros do Chuaia tem a sede, né? Pra São Martim! Cara, foi muita sorte! Pois é! Que aí eu fui lá, troquei ideia, gente! Eu acho que era pra mim dormir um pouquinho mais, sabe? Eu tenho essa sensação... Enfim, gente! Vou encerrar o vlog de hoje, né? Melhor, né? Enfim, eu só queria deixar... Queria deixar aqui meu parecer! Gostamos do passeio! A gente super indica se você quer ter uma experiência na neve! Tanto esse passeio de noite, quanto o passeio de dia! Porque de noite foi a gente vendo a neve caindo do céu! E de dia, deu pra ver tudo mais claro! Deu pra tirar foto! Deu pra... Enfim, deu pra fazer tudo! A gente... Pode falar, meu amor! Se vierem pra Ushuaia, já fica a dica, então! Já fica a dica de brasileiros e Ushuaia! E foi legal porque o passeio, ele é aventura e neve! E a gente ama uma aventura na neve! Então, cara, o nome do passeio, tipo, já é o que a gente curte! Real! E agora eu vou tentar tirar esse macacão aqui, que eu sei que vai ter gente perguntando... Cadê? Mostra o meu macacão, amor! Mostra o macacão! Ele é... Tá bom! Mostrou! Eu comprei ele num bazar, porque eu sei que vai ter gente perguntando! O Alê, tipo, ele falou que eu fiquei igual a... Como é que é o nome? Lá, casa de papel! Toda de vermelho! Só faltou a máscara! Só faltou a máscara na cara! Mas eu gostei porque ele tava no bazar, já era usado! E aí eu comprei, baratinho! E ele super me esquentou! Eu não senti frio nenhum hoje! Então, ó... Fica a dica aí! Bazar... Eu adoro bazar! Já falei que eu adoro bazar, né? É feria aqui! É, bazar aqui é feria! Se você quer roupa de frio, barata, vai pro bazar, gente! A gente nem gravou, porque toda vez a gente... Todo dia a gente dá uma olhada no bazar! E quando tem alguma coisa lá usada boa, a gente fala... Ah, isso aí dá pra comprar! Aqui tem três ou quatro ferias! Isso! Tem espalhada pela cidade mesmo! Então fica a dica aí pra você que quer comprar roupa de frio, barata... Bazar! Eu sou muito fã de bazar! Não sei se vocês têm preconceito, mas eu não tenho preconceito não! Eu adoro! Enfim, vamos encerrar o vlog! Eu, infelizmente... Ah, é? Você vai ter que comprar outro casaco! Ok! Consertamos! Eu costurei essa parte aqui, não deu certo! Aí a gente teve que mandar fazer! Remendar! Remendar! E aí essa aqui, já rasgou! Aí tipo, consertou uma, rasgou outra! Aí... Rasgou esse aqui também! Remendei esse aqui também, mas... Rasgou esse aqui também! Rasgou esse aqui do bolso! Rasgou o bolso do meio aqui, que já tava furado há muito tempo! O outro de cá também tá furado! Gente, tá rasgando tudo! Aqui o gorro já arrebentou! E aí... E aí eu vou falar uma coisa! Escutem as suas mulheres! Eu vou deixar muito claro aqui pros homens que assistem! Ah, eu vou falar! Não, eu vou falar! Sabe por quê? Porque eu lembro que na época eu falei, Alê, não compra esse casaco! Porque tipo, tava na loja! Ele falou, ah, vamos comprar! Porque tava barato! Realmente, não tava muito caro! Aí eu falei assim, ah, tava na promoção até! Só que eu falei, pô, não compra! Porque a gente vai num bazar e a gente vai achar casaco até mais forte do que isso e barato! Só vai tá usado, mas pô! Vai tá lá! Aí ele quis comprar! Porque ele já tava com frio! Não, eu quis comprar porque eu vesti e eu me achei meio bonitão! Meio bonitão? Você ficou saindo da loja falando que tava... Ô, tô super gato! Meu Deus! Uh, uh, uh! Vamos, vamos comprar! Eu falei, beleza! Tá na promoção, vamos! Só que eu falei antes, não compra que a gente vai achar o melhor, de um tecido melhor! Lá pra... Lá pra baixo! E... Enfim, vai ser melhor! Ele... Ele falou, vou comprar, vou comprar! Comprou! Já tá todo rasgado! Já rasgou! Já teve que emendar! Acho que o preço que a gente já emendou esse casaco, várias vezes que a gente já emendou, já daria pra comprar um usado no bazar muito mais grosso e que dura bem mais! Porque eu fiz isso tanto que eu não tive que trocar de casaco até agora! É porque eu não sou de me desfazer das minhas roupas! É, mas tá tudo rasgado! Você vai usar o quê? Você vai andar igual mendigo da vida? Não dá, né filho? Enfim, gente! Vamos encerrar o vlog de hoje antes que tenha mais uma DR! Toda vez a gente inicia uma e para, né? Inicia uma e para! Enfim! Tá bom, né? 10 beijos! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se inscreve no nosso canal se você chegou nesse vídeo de paraquedas, por favor! Obrigada de nada! E não esquece de deixar o seu like! Exatamente! E ativa o sininho também! É só isso? É! Então é isso! Falou tudo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! É o que teremos para hoje! Para comemorar o ótimo dia, né amor? Muita gordura! Muita gordura! Muita batata! Transcrição e Legendas Pedro Negri